Olá, salve, salve! Realizada pelo Instituto Zorávia Betiol, a exposição virtual Amazonia Index 2021 segue disponível para visitas gratuitas sem agendamento prévio ou inscrições. Basta acessar o site da exposição e conferir as obras de 10 artistas nacionais trazendo diversos olhares e representações sobre a Amazônia. Nós tínhamos programado uma série de atividades e eventos, mas com a Covid-19 eles tiveram cancelados como, por exemplo, a mostra de cinema, artistas visuais na tela. Mas resolvemos fazer de forma virtual a exposição Amazonia Index 2021 e essa mostra tem a curadoria do antropólogo e vice-presidente do Instituto, Ben Berardi. Dela fazem parte 10 artistas com linguagens e temas relacionados com a Amazônia. A exposição virtual Amazonia Index 2021 é a oportunidade de todas e todos fazerem uma verdadeira visita por diversos aspectos daquela floresta, que é talvez o maior tesouro do nosso planeta hoje. Assim como a Amazônia, a nossa exposição revela muitos de seus contrastes, das riquezas naturais, até a beleza de seus povos e, infelizmente, das agressões que ela vê e sofrendo de maneira mais e mais abusivas e violentas. Vocês encontrarão nela 41 obras de arte, entre fotografias, esculturas, desenhos e instalações. A curadoria vai disponibilizar para os visitantes três diferentes formas de visitação. A livre, na opção de cada um, a guiada, que vocês podem fazer mexendo nos controles como em um game, e as surpresas que a virtualidade nos permite, que é a visita comentada, obra a obra, autor por autor, pelo curador. Como se eu estivesse lá dentro da exposição, como fiz na visita de abertura. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri